Cristal Casa Shopping, pra você deixar a sua casa mais bonita. Um shopping novinho em folha, com tudo que você precisa pra sua casa, num lugar só. Você não precisa ficar rodando por aí. Falo aonde já, tá? Estrada das Lágrimas, número 77, Rúdi Ramos, São Bernardo do Campo. É a saída 14 da Via Anchieta, no sentido Santos ou São Paulo. Você sai na 14, virou a primeira direita, você vai ver aqui já o Cristal Casa Shopping. Muitas lojas com móveis de todos os estilos. E você tá precisando comprar? Vamos ver. Sala de jantar? Tem. Sala de estar? Tem. Você vai encontrar tudo aqui. Precisa de um rack de uma estante, precisa reformar o dormitório das crianças. A família aumentou, pode correr pra cá, você vai achar tudo, mas tudo pra sua casa, num lugar só. Não importa qual seja o seu estilo. Aqui você vai encontrar tudo, tudo, tudo e ó, com facilidades. Por exemplo, estacionamento grátis pro seu carro. Já economizou aí, não é mesmo? Mas, quer tomar um cafezinho? Você vai encontrar aqui um cafezinho caprichado. Venha correndo, são muitas lojas. Como o shopping é novo? Bom, vou te contar, ó. O pessoal aqui tá cheinho de amor pra dar pra você. Quando eu falo amor, quer dizer descontos. Que facilidade pra você comprar tudo pra sua casa. Tudo num lugar só. É o shopping que tá arrebentando aqui no ABC. O Cristal Casa Shopping. Shopping novinho em folha. Você vai encontrar aqui, inclusive, olha, peças de mostruário, peças únicas. Você vai comprar e vai economizar mais ainda. Tem muita coisa também, pronta entrega. Então, venha correndo. Eles estão aqui de segunda a sexta, às 10h às 22h. Sábado, às 10h às 21h. Domingo, às 13h até às 20h. Estrada das Lágrimas, número 77, Rú de Ramos, São Bernardo do Campo. Saída 14 da vinheta, só virar a primeira direita. Você tá aqui. O estacionamento é grátis pro seu carro. E pra informações, você pode ligar pra 4367-4252. 4367-4252, Cristal Casa Shopping. A sua casa mais bonita. Vem. A sua casa mais bonita.